Vou ler o solito, o solito é o solito, olha ali, é nunca, deixa por evoluir, e conta do gol, a tudo que poderia ser, nós, não tem o gol, adorando, não dá, não dá, não dá, fica, você, não tem o gol, adorando, não dá, não dá, fica, você, não tem o gol, adorando, Oh, 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 oh. Tchau, Tchau Olha aí, fala aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Bem, olha aí. Eu acho que não consegui ver o que eu vou fazer? Como foi o nisso? É isso aí, olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha que é difícil, olha aí. Olha aí, olha aí. O que é isso? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. A CIDADE NO BRASIL É muito... Descato de evoluir E aí, ponta de um gol Atos que por isso Nós, o teu gol Adorear um gol Vai lá Fica, seu O teu gol adorear um gol Eh! Amcor Oi Amcor Ah! 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 Amém. 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 Ai! Ai? Ai? Ai! Ai, amor! 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 Fata! 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 Fata-fata! Fata! black Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?